Oi, pessoal! Hoje eu estarei ministrando pra vocês uma aula desse peitoral maravilhoso aqui, ó. É uma peça super fácil de fazer, tenho certeza que você vai amar. Olha só. Bem resistente, bem verão, tá? Você pode fazer menino e menina, bem verão. É uma peça fácil de fazer. Bora lá fazer essa peça, então? Então, vamos lá. Mas, antes, eu quero pedir pra você dar uma olhada aí. Olha só, gente, ó, que legal. Pra você dar uma olhada aí na nossa ficha técnica, tá? Vai aí na nossa ficha técnica, dá uma olhada ali nos materiais que você vai precisar para fazer essa peça. Caso você não tenha esse material, a gente também tem uma tabela de fornecedores ali, tá bom? Então, bora aproveitar. Abaixo desse vídeo estão os moldes, tá? Também a ficha técnica, já falei pra vocês. Mas, está os moldes. Escolhe um tamanho aí, imprime e vem comigo. Separa os materiais, vem comigo fazer essa peça maravilhosa. Eu vou dar um tempinho pra você tá fazendo isso, tá bom? Bora lá pra aula, vem comigo. Bora fazer o nosso peitoral conforto, então. Vamos precisar de um fecho desse aqui. Se você for fazer para tamanhos maiores, pega um fecho maior, tá? O fecho e a fita tem que ser do mesmo tamanho. Aqui a gente vai fazer o tamanho 3, vamos usar o fecho e a fita tamanho 25, tá bom? Se for para cachorros maiores, né, mais forte, pitbull, esses cachorros maiores, você tem que ter o fecho reforçado e um fecho maior, tá? Também a fita maior, mais grossa, mais larga, tá bom? Então, eu fecho a fita, o tamanho da fita vai pra vocês certinho no molde, tá? Duas meias argolas seladas, tá? Tem que ser seladas. Um parzinho de velcro. E o nosso... Esse aqui eu tô usando o napa, tá? A filete pra pôr ao redor da peça. E os nossos moldes aqui, eu tô usando tecido de jaguar de sofá, tá? Um tecido ótimo para fazer peitoral, porque ele não é duro e nem mole demais, tá? Então, e aqui eu tô usando aquele forro, né? Forro de fazer jaqueta, ó. Tá bom? Ó. Então, e a manta, tá? Então, esse molde aqui você vai cortar duas vezes no forro, duas vezes tecido principal e duas vezes na manta. E esse molde aqui, uma vez tecido principal, uma vez fogo e uma vez na manta dobrada, ok? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. Não esqueça de selar aqui, opa, não esqueça de selar aqui a nossa fita, tá? Pra ela não puxar fio, pra ela não se desmaixar. Então, esses são os materiais que a gente vai usar. Bora começar, então. Vamos pegar aqui a nossa frente. Vamos colocar aqui na nossa manta. Vamos lá. Aqui, vamos pegar aqui. 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 Aqui, vamos cortar o excesso da manta. Vamos pegar aqui. 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 Ficou assim, vamos pegar as outras peças aqui, as nossas, na verdade, esse aqui é a nossa frente e esse aqui é as nossas costas. Separa aqui, reserva o suco, vamos pregar aqui também. Essa parte aqui. Se inscreva no canal. Então, aqui a gente afinetou tudo certinho, agora a gente vai passar a costura por tudo, tá? Então, aqui a gente vai passar a costura. 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 Ficou assim. Agora, vamos pegar aqui as nossas costas e pegar os ombros aqui. Então, aqui a gente vai passar a costura. Ombros pregados, a gente vai pregar aqui os nossos lados. Então, aqui a gente vai passar a costura. Mesmo aqui. Aqui a gente já vai colocar os nossos velcos. Aqui. Aqui a gente já colocou o nosso velcro aqui, tá? Desse lado aqui. E depois a gente vai colocar no outro lado, tá? Então, aqui a gente colocou o velcro desse lado, tá? Já fizemos aqui, olha só. Vai ficar assim o nosso peitoral. Agora, a gente vai trabalhar com o forro, tá? A gente vai montar o forro, tá bom? E daí, aplicar o velcro. A gente vai montar o forro e colocar na peça aqui. Então, vamos montar o forro aqui. Pegamos as costas, as frentes, tá? Vamos montar aqui o nosso forro. E aqui embaixo também a parte do lado, fechar o lado. E aí, vamos pegar a outra parte agora. Isso aqui e aí. A parte do lado aqui também. Ficou assim, agora a gente vai pegar a nossa parte aqui, vamos cortar todos os fios, né, pra não dar problema. A parte do lado aqui também. Aqui, cortado todos os fios. No direito, tá? Aqui, ó. Ombro com ombro aqui. Ombro com ombro aqui. Ombro com ombro aqui. Coloca a costura, isso. Essa costura aqui, ó, você coloca bem no meio aqui, ó, abre ela. Vou abrir essa costura aqui. Abriu ela. Bem no meio do ombro. Vamos abrir essa costura aqui também. Bem no meio do ombro aqui. Vamos abrir a costura aqui do lado também. E vamos colocar aqui. Vamos cortar aqui o fio desse lado. E essa costura aqui também. Vamos abrir. Antes, vamos cortar esse fio. A gente vai abrindo a costura e vai colocando aqui em cima da costura. Da outra costura aqui, ó, tá? Pra dar um acabamento legal. E aí E aí E agora, vamos juntar aqui as nossas peças. E agora, vamos juntar aqui as nossas peças, tá? Vem na pontinha, porque depois a gente tem que passar o nosso filete. E agora, vamos juntar aqui as peças. 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 Agora, aqui, a gente vai passar a costura nas cavas, tá? Vamos lá bem aqui, costura aqui. Vamos juntar aqui. Vamos juntar aqui as peças. Vamos juntar aqui as peças. Agora, a mesma coisa com a outra, tá? Vamos juntar aqui as peças. 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 Aqui a gente vai cortar, deu algum excesso aqui, né? Ó, pouquinho, mas a gente vai cortar, por quê? Porque a gente ainda tem que passar a nossa. O nosso pilete ao redor, então, não é bom deixar rebarba que fica mais difícil pra passar, tá? Pouca coisa. 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 Ao redor a gente já parou, agora a gente vai parar aqui, tá? Nas nossas cavas. A outra. Ficou assim. Agora vamos pregar o nosso outro velcro aqui. Ficou assim. Assim. Vamos passar o nosso filete ao redor. Vamos começar com a nossa cava aqui, tá? Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e a gente vai... Colocando a peça dentro aqui no meio, tá? Ó. Colocando aqui. Arruma bem, arrumadinho. Você pode tá usando a linha da cor do filete, tá? Pra dar um acabamento melhor. Como a gente já tá com a linha branca... Eu vou continuar com a linha branca, mas vocês usam... E aí... 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 Você pode tá usando o tecido aqui, tá? Não precisa ser o napa. Você pode tá usando o filete normal, filete de até ribana, tá? Vamos colocar o outro agora. Um vez pra dentro, outra vez pra dentro e abraça aqui a nossa peça. E aí... E aí... E aí... Tchau. 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 Ficou assim. E agora, vamos passar o filete, agora, ao redor de toda a peça, ok? Mesma coisa, uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E uma vez no meio aqui. Vamos começar aqui. No meio aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 ponta, e aqui a gente coloca outra ponta, ok? Porque essa argola aqui, ela tem que ficar livre aqui, ó, tá? Ela tem que ficar livre aqui, essa minha argola, pra depois vir com a guia aqui, ok? Ó, ela tem que ficar livre aqui. E aqui, sempre é um pouco depois do velcro, tá? Mas, você tem dúvida, pega o nosso molde e verifica certinho, tá? Pra não dar erro. Aqui daí a gente abre, né? E vamos pegar aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só. Um peitoral bem pra passeios externos, peitoral bem reforçado, tá? Não tem perigo do bebê sair daqui. Olha só. E ficou maravilhoso, lindo. Esse foi a aula de hoje. Eu amei, amei o resultado, ficou perfeita essa peça, ficou maravilhosa. É simples de fazer, é fácil de fazer, não tem segredo. Qualquer um pode fazer essa peça, ok? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito, muito que você tenha gostado dessa aula. Eu amei o resultado. Lembrando que se Deus está no negócio. O sucesso, o sucesso é garantido. O sucesso é garantido. O sucesso de vocês, porque ele também é meu sucesso, né? Então, bora aproveitar aí esse maravilhoso pacote, essa edição, que foi elaborada só com peças maravilhosas de verão, para você aproveitar e vender muito no verão. Então, peitoral vem de um ano todo. Não é só no verão, vem de um ano todo. Então, aproveite, tá bom? Então, beijinhos pra vocês. Bora pra próxima aula. Vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL